Olá, gente! Começando mais uma semana aqui no Virou Moda, cheio de assuntos muito legais. Nós vamos receber hoje, ó, gente especial. Começamos conversando com a Cíntia Seben, que é vice-presidente do Imama, sobre um evento que vai rolar amanhã e é muito importante para a instituição. Ela também vai nos contar um pouquinho como vai o trabalho do Imama, que faz parte aqui do nosso cenário gaúcho no tratamento ao câncer de mama. Também conversaremos com a consultora de imagem, Dóris Antunes, e uma dúvida que sempre persegue as mulheres, principalmente, mas acho que os meninos também. Qual a cor de cabelo ideal para o seu tom de pele? Ela que manja tudo de colorimetria vai nos dar dicas essenciais. E também conversaremos com o apresentador do Na Pelada, Rodrigo Doriagat, que vai vir aqui contar sobre o programa, um monte de novidades. Então, ó, pode vir que tá começando. E a internet tá bombando hoje com o grande assunto do dia, que é o nascimento, felizmente, do Baby Sussex. O filho da Meghan e do Harry. É um menino, já estamos sabendo disso, mas ainda não há maiores informações. O mundo inteiro tá esperando pra ver a carinha do bebê, ver como é que tá a mãe, aquela coisa toda. Vocês lembram que há umas duas semanas a gente questionou que onde é que eles andavam, né? Que estavam surgindo várias teorias da conspiração. Mas tá tudo bem. Eu tô louca pra ver aquele bebê. Deve ser a coisa mais fofa. E outra notícia que atropelou as redes sociais aí no Brasil foi o retorno não avisado do Thiago York. Ele que desapareceu das redes sociais, simplesmente mandou beijos de luz, sumiu e agora voltou avisando que ia lançar um álbum novo. E claro, né? Todo mundo no Twitter tá fazendo memes, brincadeiras. Essa coisa que brasileiro adora e faz muito bem, aliás. Então, em breve, teremos mais notícias. Bem-vindo de volta, Thiago York. A gente adora redes sociais por aqui. Inclusive, estamos em todas as redes sociais aqui, é RDC, né? Inclusive, comecem a acessar o Facebook pra nos acompanhar hoje ao vivo lá e deixar vários comentários. Cíntia, obrigada pela presença. Nós te agradecemos, Ali, a oportunidade. É sempre um prazer ter vocês aqui do Imama, que fazem um trabalho tão bonito. A Cíntia que é vice-presidente voluntária, então tá aqui conciliando com todo o trabalho, com toda a rotina dela, realmente em prol de um propósito, né, Cíntia? Isso, isso mesmo, Ali. Eu sou, na verdade, a minha profissão, eu sou advogada de família e também tenho essa função no Imama como vice-presidente e também coordenadora do jurídico, porque nós temos lá no Imama um atendimento jurídico gratuito pra todas aquelas mulheres que não têm acesso ao tratamento ou porque a medicação não tem no SUS ou porque o seu plano de saúde negou, né? E também pra buscar os benefícios daquela pessoa que é portadora de um câncer. Então, na verdade, o jurídico do Imama, ele tem esses dois viés, o realmente processual de acionar a justiça pra obter medicamentos, tratamentos, enfim, e essa questão relacionada a tudo que pode envolver quem tem câncer. Isso. Isso inclui o quê? Inclusive carro, desconto, desconto, benefícios, né? Isso, é a obtenção de alguns benefícios oportunizados pela legislação, seja federal ou estadual, até mesmo do próprio município, como a isenção de impostos na aquisição de carros, porque geralmente aquelas mulheres que passam por uma mastectomia, quando há necessidade de retirar os linfonódulos, elas perdem o movimento do braço. Então, ela não consegue mais guiar um carro mecânico, sendo necessário um carro automático. Então, pra essa mulher, ela tem descontos, né, dos tributos na aquisição do carro, desconto no IPVA, alguns municípios oportunizam, inclusive, o não pagamento de IPTU, isenção do imposto de renda pra aquela pessoa que já teve um câncer, né, não só pra quem está passando por um tratamento de câncer, mas aquele que já teve também, tem a isenção desse tributo. E pra quem está passando por uma situação dessa, Cíntia, como é que faz pra acessar esse serviço de vocês? É só entrar em contato? Isso. É algo fácil de ter, de obter essas informações ali com vocês? Sim, é muito fácil, Alia. Aquelas pessoas que precisam do atendimento do imama, não só no jurídico, porque nós temos inúmeros outros serviços que nós prestamos, também de forma gratuita, como um banco de perucas, que nós emprestamos perucas pra aquelas mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama e que não têm recursos pra adquirir uma peruca porque o custo é caro. Então, nós fizemos um empréstimo, nós temos um banco de perucas, temos também um atendimento psicológico, que é muito importante, porque a mulher que passa por um câncer de mama, ela tem todo o envolvimento emocional, a questão da feminilidade, quando há necessidade da retirada da mama ou das mamas. Então, nós também temos esse acompanhamento, não só pra pessoa que está vivendo isso, mas também pros familiares. Ah, é extensivo que acompanha. É, porque nesse momento os familiares também precisam de cuidados, porque é uma doença que acaba abalando toda a estrutura familiar. Temos também yoga, atendimento nutricional, temos o acolhimento pra novas voluntárias, porque o imama tá sempre recebendo e acolhendo aquelas pessoas que queiram ser nossas voluntárias. Enfim, é uma série de atendimentos. E pra isso, basta fazer um contato com o imama, que fica localizado na Dr. Vale 157, pelo telefone, que é 3264-3000. Olha só, agora é impressionante, porque vocês têm essa estrutura e oportunizam esse monte de serviços, tudo de forma voluntária, e precisando bancar os seus custos com doação. E um dos grandes eventos que ajudam a arrecadar fundos pro imama vai acontecer amanhã, que é o jantar dos chefes, né? Isso. E é um super evento responsável por um valor substancial que mantém toda essa estrutura por um bom tempo. Então, conta pra nós como é que vai ser amanhã esse evento. Sim, Ali, amanhã nós temos a 18ª edição do jantar do E-Chefes, que já é um evento que faz parte do calendário de Porto Alegre. Ele acontece todos os anos, no mês de maio, na segunda terça-feira do mês. Ele é realizado no Grêmio Náutico União, na sede da João Obino 300. Esse jantar, ele é muito importante pro imama, porque nós temos, esse ano nós contamos com a participação de 13 chefes renomados de Porto Alegre, que eles contribuem com o imama, fornecendo os pratos gratuitamente. Então, todos esses recursos arrecadados com a venda do jantar, eles revertem pra manutenção do imama, pra que nós possamos tocar os nossos projetos, pra que nós possamos manter a ONG, porque nós não recebemos nenhum tipo de auxílio governamental. Então, nós vivemos de doações. É, isso é uma loucura, né? Mas, pelo menos, é algo que, assim, realmente consegue arrecadar fundos, até porque, qual é a expectativa de público no jantar como o de amanhã? A nossa expectativa, Ali, é de 800 a 1.000 pessoas no jantar. Nossa! É, é um jantar, assim, bem grande, bem significativo. E esse jantar é um dos nossos grandes eventos do ano, né? Que é a Caminhada das Vitoriosas, que acontece no mês de outubro, que também é um evento importante pra que a gente consiga angariar recursos pra manter a ONG. E o outro é o jantar do E-Chefes. Inclusive, no ano passado, estiveram aqui, né? A Luísa veio mostrar o lenço que tu tá usando agora. Isso. E que foi super bacana, se propagou aí nas redes sociais. Sim. E daí teve o leilão, aquele, inclusive, da obra de arte. Do quadro da Bianca Santini. Isso. Exatamente. Nós também, durante o ano, fizemos parcerias com algumas pessoas, como, por exemplo, a Luísa Thomas, que desenvolveu esse lenço e doou toda a venda, os recursos obtidos com a venda pro imama. E a Bianca Santini, que fez a arte do lenço, também doou para o imama um quadro que foi leiloado em um dos jantares no outubro do ano passado. Todo mundo vai fazendo um pouquinho, né? Exatamente. Prestando seu serviço, doando seu tempo, conforme for, em função dessa causa. Agora, a gente tava conversando, Cíntia, e eu fiquei bem impressionada que tu mencionaste como estão crescendo os casos de câncer, né? Sim. E o imama tem um foco também muito de prevenção, não tem? Sim, Ali. A nossa grande bandeira no imama é justamente o diagnóstico precoce do câncer de mama. Porque uma vez diagnosticado no estágio inicial, o câncer de mama, ele tem 95% de chances de cura. E não só com relação à cura, mas também com relação ao tratamento. Porque se ele for diagnosticado lá no iniciozinho, o tratamento, ele não é tão doloroso. Muitas vezes não há nem necessidade de quimioterapia, de radioterapia. Então, por isso que é muito importante que seja detectado já na fase inicial. É, e eu achei também interessante que tu falaste como as pessoas tendem a pensar se, ai, não, isso não vai acontecer comigo, e aí vira as costas pra prevenção. Quando, na verdade, seria muito melhor fazer, pra dizer, não, pode, se há uma possibilidade, vou lá, vou me prevenir exatamente pra que não aconteça comigo, né? Exatamente. Então, por isso que, assim, é muito importante que as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, façam uma mamografia anual. Claro, aquelas mulheres que têm um histórico na família de câncer de mama, essa mamografia tem que iniciar antes dos 40 anos. Sim, ai são casos que, realmente, cada caso é um caso, né? Tem um acompanhamento médico, enfim. Mas, regra geral, a partir dos 40, uma vez por ano. A partir dos 40 anos. Mas, tem que fazer mamografia antes? Dependendo. Se, por exemplo, aquela mulher teve um histórico familiar que a mãe teve câncer, a avó, alguma tia, ai vai iniciar a mamografia antes dessa idade. Tá, senão, até que, a princípio, não precisa se estressar tanto. Sim, exatamente. E também, ali, é importante para os homens, né? Porque os homens também têm câncer de mama. O percentual... Ah, esse é um assunto que pouco se fala. Pouco se fala. É 1% dos casos, mas os homens também têm câncer de mama. E, no caso dos homens, muitas vezes, quando é diagnosticado, ele já está numa fase mais avançada. Porque, como o homem não tem a mama desenvolvida, muitas vezes, é mais difícil de diagnosticar um câncer de mama em homem. Pois é, e aí, como é que faz para a parte da prevenção? A prevenção faz também os mesmos exames, né? Faz mamografia em homem. Fazer ecografia, fazer ecografia, né? Para fazer um diagnóstico. E o próprio toque, né? E o próprio toque também, que é muito importante. Que o toque, as mulheres têm que fazer todos os meses, né? Sim, exatamente. Mas, é interessante porque, esses tempos, inclusive, veio um médico aqui e comentou sobre isso. E muita gente ficou nadando assim, mas como assim? Existe câncer de mama para homens? Sim, existe. Sim, existe. E eu acho que, tão pouco se fala, que muitas pessoas não sabem. É, exatamente. Acham que é uma coisa só das mulheres. Inclusive, ali lá no Imama, nós também temos voluntários homens. O Imama não acolhe só as voluntárias mulheres. Também temos homens, sim. Bom, então fica também o convite aberto para quem quiser se juntar a essa causa, né? É só entrar em contato pelo mesmo canal? Isso, pode entrar em contato com o Imama no 3264-3000 ou através do site da Simpla, que é www.simpla.com.br barra 18º e Chefs. 18º já. Agora, tem convites ainda, vendo? Sim, temos poucos, mas ainda temos. Tá, mas não, então, para quem está precisando de um programa amanhã, o que mais vai ter? Tem música, alguma coisa no evento? Sim, nós vamos ter vários eventos, né? Vamos ter música, vamos ter a Garage Dance, que vai fazer uma apresentação de dança. Olha! O evento vai estar muito bacana. Então, super oportunidade amanhã. É no União, tem estacionamento, é um lugar bem central. Exatamente. Então, quem quer se divertir, comer muito bem e ainda ajudar uma causa, tem essa possibilidade, né? Sim. Que maravilha, então. Convidamos a todos que participem para ajudar a causa. Muito bom. Bom, Cíntia, obrigada. Sucesso no evento amanhã. Muito obrigada. A gente gosta muito de saber que estamos ajudando de alguma forma, né? Sim. E torcemos muito para que o Imama bombe amanhã de recursos e possa continuar com essa super estrutura, esse super voluntariado. Muito obrigada, Ali. E agradeço o teu programa, que sempre oportuniza para que a gente tenha essa participação para divulgar a nossa causa, tanto nos nossos eventos como no Outubro Rosa. Muito obrigada. E, aliás, só para finalizar, que cor linda desse teu vestido que está bem no clima do Imama, do câncer de mama, né? Sim, obrigada, Ali. Aliás, nós vamos falar de cores daqui a pouquinho, tá? Cores e cabelo conforme o seu tom de pele. Então, não sai daí que a gente já volta. Já de volta, e agora é a hora do Virei Mamãe, o nosso Diário da Gestação. Confere aí. Ei, pessoal. Aqui é a mamãe, falando diretamente do Copacabana Palace. Então, eu e o Patricão demos uma escapada, que eu chamo de Baby Moon, que é algumas horas juntos, sozinhos, sem ninguém, para descansar, para conversar, porque daqui a pouco, gente, quando nascer esse bebê vai ser aquela doideira. Então, isso é uma prática que existe no exterior, que é a Baby Moon. E é bem legal de fazer mesmo, porque enquanto o bebê está na barriga é fácil, né? E é fácil, óbvio, vocês sabem que não. Mas, além disso, a gente também está muito cansada, então, que eu dormi. Uma maravilha. Olhem o clima. Tem sido assim, a gente voltou para o nosso lugar de origem aqui, deitados, fazendo nada. Coisa bem boa. Então, fica a dica, hein? Aproveitem. Gente, fazia tempo que eu não fazia nada. E foi ótimo. Eu estou aqui renovada para vocês. Dóris Antunes, que coisa boa te ter aqui com esse assunto. Muito legal. Pessoal, pele e cor de cabelo, né? O pessoal tem muita dúvida e convenhamos que também erra muito. Não é um assunto que todo mundo domina, que é a questão das cores, de acordo com o seu tom de pele. Então, nada como ter uma especialista aqui para nos dar essas dicas do que que fica bom com qual tom de pele. Então, explica para nós um pouquinho qual é o conceito da colorimetria, como é que tu aplica ele também para os cabelos. As cores, elas estão na nossa vida, né? Estão na nossa casa e ela também está na gente, na cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a nossa maquiagem, a cor do olho, né? Então, sempre que a gente busca semelhança e equilíbrio, isso nos realça, nos deixa mais bonita, até mais animada, né? Então, o estudo das cores é aquele estudo que a gente descobre essas cores, né? De acordo com a cores que a natureza nos deu, né? Então, e isso não é diferente com o cabelo, né? Porque a natureza nos deu a cor, que para ela é a perfeita, mas nem todo mundo gosta daquela cor que a gente tem. E com o passar dos anos vem os branquinhos. É, essa é a parte daí da sacanagem na natureza, né? É, é tudo flores, né? E também, às vezes, a gente enjoa, né? Tipo, ah, eu quero ser loira, ah, eu quero ficar morena, né? E a gente tem muito recurso hoje em dia, né? Então, tem tintas maravilhosas, cabeleireiros maravilhosos, e tudo com uma colorimetria, ou até com o próprio... A gente se conhecendo, a gente já consegue também ajudar essa natureza, né? Então, como que funciona esse processo, né? Então, existem pessoas que têm um tom de pele que são mais amarelados, tem umas que são mais branquinhas, algumas pessoas são uma morena, uma negra mais escura, e tem umas mais cabocla, mais amarelada. Então, essas pessoas com os tons quentes, que são aquelas que bronzeiam, são aquelas que pegam o sol e ficam... Já tem até um caramelo no cabelo, tem um dourado. Essas pessoas de pele quente, sempre que colocar tonalidades no cabelo com esses tons quentes, a pele vai ficar mais bonita. A mesma coisa com a colorimetria, com a cor aqui no peito, que vem para o rosto e deixa a pele mais iluminada. Agora, tu imagina o cabelo que está no rosto. Que é a tua moldura. É a tua moldura, exatamente. Então, assim, tu tem uma pele bem branquinha, e tu coloca um cenoura, o ruivo que está na moda, aquele amarelo não tem na tua pele, não tem no teu olho. Então, na busca pela semelhança, que a cor faz isso em relação à física, luz reflete no rosto, busca a cor, né? Então, aquele cabelo cenoura, numa pele branquinha, não vai achar aquele elemento quente. Então, o que vai acontecer? Vai ficar com a olheira, vai ficar com os vincos no rosto, as assadas vão ficar mais salientes. Às vezes, tu sai do cabeleireiro com o cabelo lindo, e tu te sente mais envelhecida. Então, acontece isso quando a cor está errada. Não, e isso é interessante porque muitas vezes as mulheres querem um loiro platinado, né? Ah, não, eu quero ele acinzentado, eu gosto do loiro acinzentado. Mas aí a pessoa tem o tom de pele quente, então não seria o mais adequado pra ela. Não, aí ela teria que usar um tom de cabelo, um loiro mais dourado, né? Que tenha mais um loiro, um caramelo, um mel, né? Mas o loiro, puxando mais pro dourado, já vai ficar mais bonito do que puxando pro loiro acinzentado. E mesmo morena também, porque hoje em dia, as morenas às vezes fazem uma iluminação que ela é mais fria, né? Ou mais dourada, então também já dá pra ir por esse lado do frio quente. É, o frio ele é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma gama muito grande de cores quentes. Eu até trouxe umas fotos que eu mostro a comparação da... Ah, então vamos rodar as fotos pra gente poder saber do que estamos falando. Vamos ver aí as fotos. Aí, no caso, ó, eu tenho três tons frios de cor, tá? Então são pessoas que elas já não bronzeiam tanto. Apesar de elas pegarem uma corzinha, não é aquela cor da morena que fica bem bronzeada, bem iluminada, né? Então ali, a primeira é uma morena com um tom frio de cabelo. O meu cabelo também é um tom frio, né? Depois eu tenho uma loira mais acinzentada. E depois eu tenho uma loira platinada, que é aquele fio que custa mais pro prateado e não pro dourado. Depois eu tenho uma próxima foto, vai ter os tons quentes, né? Vamos passar aí. Aí eu tenho uma comparação da Kim Kardashian. Ah, essa pra mim é uma foto emblemática. Volta ali na Kim, por favor. É uma comparação emblemática, assim, de como funciona ou não, né? Aqui nos tons quentes, só eu tenho mulheres que bronzeiam. Vamos voltar pra aqui, então. A Kim, ali, a natureza dela é morena, tá? Então, assim, ela tem a sobrancelha morena, ela tem o olho escuro, ela tem o cabelo escuro também. Então, e ali, na outra foto, ela com aquele cabelo loiro, branco, o que que acontece? Tu nota que não é dela. É tipo, tá fake? Fica artificial, né? Inclusive, a pele parece que até... Aí é o que acontece, ela tem que colocar uma base mais... Aí começa uma sequência de erros. Ela tem que colocar uma base mais clara pra combinar com aquele claro do cabelo e a sobrancelha fica bem escura, porque a sobrancelha é escura. E aí acaba apagando tudo. Exatamente. Vamos voltar pras fotos que a gente tava aqui falando da Kim Kardashian, por enquanto. E, se eu não me engano, a outra foto era da Gisele. E era uma... Olha a sobrancelha, olha o olho. A gente nota que tá separado do rosto e do cabelo. Então, porque a natureza dela é a outra. Não, e ela é linda com aquela tonalidade ali mesmo. Ela é linda, né? É, ela é linda. De qualquer jeito, né? Mas ela ficou melhor como a natureza dela. Aqui, no caso da Kirsten, aqui eu tenho ela loira. A Kirsten, ela é um inverno, tá? Ela é um inverno puro. Então, ela tem uma pele branca e de natureza um cabelo mais escuro. Naquela primeira foto ali, que ela é loira, a gente nota bastante a volta do olho. Ela tá com mais olheira, ela tá com um ar mais cansado, mais abatida. Na segunda foto, que ela tá com uma tonalidade um pouco mais ruiva, né? Ali salientou mais as pintinhas, as sardinhas dela. E esse é um ruivo quente também, né? Sim. E na outra, ela tá com um ar mais jovial. Total. Ela tá mais iluminada. Exatamente, porque aí ela tá com o tom da pele clarinha. Aquele tom frio do cabelo. Achou o tom frio do rosto. Então, não precisa salientar a olheira, não precisa salientar a sardinha. Acaba que gera uma harmonia, gera um equilíbrio. E o conceito da beleza tá muito ligado à harmonia e equilíbrio. Aqui também, aqui a Anne Hathaway, ali ela tá loira, ar cansado, ela parece mais velha. Na segunda foto, ela é linda, né? Sim. Ela tá, puxou um tom mais de mel. Ela também ficou, marcou mais a expressão, tanto na volta da boca, quanto embaixo dos olhos. Esse tom quente puxa uma olheira um pouquinho mais esverdeada. E também salta umas sardinhas ali, que a gente consegue, talvez pela TV, em função dos filtros, que você tá vendo, não apareça tanto, né? Mas já salta uma sardinha. Eu acho lindo sarda, né? Mas eu tenho vários clientes, quando eu vou fazer análise, que não gostam das sardas. Que gostariam de minimizá-la de alguma forma. Exatamente, enquanto que umas já gostam de salientar. E por último, a foto dela, o rosto branquinho, o cabelo escuro, ela tá plena. Não, é super bacana trazer esse assunto, porque muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá e trocar o cabelo, vai lá, vou trocar, só que aí não fica satisfeita e muitas vezes a pessoa não sabe por quê, né? Não consegue compreender, assim, não, mas eu achei que eu adoro o cabelo loiro, achei que ia ficar bem. Não, e sai, às vezes, não, meu Deus, eu inventando um monte de... As pessoas começam, ai, mas tu tá mais velha com esse cabelo. Ai, tu tá mais... Ai, tu rejuvenesceu. Ainda mais que tá no rosto, né? É, literalmente tá no rosto. Aliás, por favor, né? Não falem assim, não fiquem falando das pessoas que tá mais velha com esse cabelo, que não tá legal com esse cabelo. A gente não gosta, né? A gente é muito íntima, né? É, é gente desagradável. Tá, e essa foto aí, ó. Aqui, né, eu tenho mulheres com pele quente, né? Então, assim, ó, elas já têm aquela... O cabelo delas já puxam pra esse dourado. Quando eu falo dourado, ali, os cabelos são bem dourados, eles têm um champanhe, ali eu tenho um ruivo, um ruivo, tipo um marrom, né? Um castanho mais claro. É, um castanho com um toque de vermelho. É, com um toque de vermelho. Então, assim, tu pode ser loiro e tu pode ser morena, mas tu tem que cuidar pra puxar um loiro platinado pras frias, um loiro dourado pras quentes. As morenas já puxam, já se mantém no castanho. Pode ser o cabelo preto e puxar uma mecha castanha, né? E a quente já puxa o champanhe, já puxa... Já pode puxar um dourado, um mel, um caramelo. Outra coltom bom pras mulheres quentes é o cobre. Fica bem bonito, assim. Deixa a pele bem rejuvenescida, o olho também já fica mais iluminado. Parece que valoriza o que... as linhas que a gente quer valorizar, né? É aquilo que a gente fala. Em detrimento daqueles que a gente gosta de dar mais coisa de vida. Valorizar a essência, né, da gente? Exatamente. Agora eu fiquei pensando, e o cabelo branco, Dóris? Porque o branco é branco, né? E tem muitas mulheres que aderiram mesmo ao cabelo branco, fica um charme quando ele é bem cuidado e tal. Tem como será fazer ele uma jogadinha, assim, pra um quente ou pra um frio? Sim, o cabelo branco da mulher de outono e da primavera, que são as quentes, o cabelo normalmente dessas estações são aqueles que puxam pro vermelho. Então, às vezes, elas estão com o cabelo, parece que o branco meio queimado. Isso é uma característica de pele quente, né? E existem shampoos que dão esse equilíbrio do amarelo, né? Então, o que tem que cuidar é o seguinte, é não deixar o cabelo muito cinza, porque senão vai ficar uma pele bronzeada e um cabelo muito acinzentado, né? Então, é bom deixar ele um pouco mais com uma mexinha dourada, ou não deixar muito prateado. Enquanto que a mulher bem branquinha, ou uma mulher com um tom de pele mais oliva, que é uma mulher fria, ou até uma negra bem mais morema. A negra das mulheres do Haiti, que tem bastante Porto Alegre, é uma pele fria, ela é uma pele que até queima mais. Essa mulher, ela é fria. Então, o cabelo dela pode ser um cinza. Sim, claro. Aí, obviamente, vai gerar harmonia. Tem que falar com o cabeleireiro, enfim, pra ver como adequar. Mas é super interessante essa dica, porque daqui a pouco a mulher diz, não, então eu tô com o cabelo branco e vou deixar ele platinado, acinzentado, né? Não um prata, mas de repente o prata não vai combinar se tu tiver o tom quente. Teria que ver, então, uma outra forma de adequar pra valorizar o tom de pele e, enfim, todas as suas feições, né? Porque ela vai ficar com as marcas de expressão muito marcada, muito forte. E a gente não quer isso, né? A boca com o vinquinho, a olheira também. O que tem a dificuldade de deixar um tom frio pra mulher no cabelo, o cabelo branco já é mais difícil pras quentes, né? Já vira brincadeira. É, mas nada que o bom cabeleireiro não resolva. Agora, Dóris, isso é o tipo de coisa que fazendo a colorimetria, né? Que tu trouxe, inclusive, ali o kit, a pessoa já sabendo de antemão qual é a sua característica de pele, pode usar essa informação e ir no cabeleireiro. Ah, sim, já chega com a lição feita. Mostra pra nós o kitzinho aqui, eu acho tão lindo esse kit. Aqui eu trouxe uma cartela de cores pra mostrar o modelo, né? Existem quatro cartelas. Essa aqui é a minha, que são cores intensas. Frias. Essa é a tua mesmo, pessoal. Essa é a minha, né? Que é do inverno, depois a gente tem a cartela da primavera, que tem o mesmo formato, porém são cores quentes, né? Que são bem diferentes. E eu tenho aqui uns tecidos que eu mostro, que fica mais claro pro telespectador conseguir enxergar as cores, né? Primavera, ó, bem vibrante, bem iluminada. A mulher da primavera é assim. Ela precisa dessas cores pra se mostrar e pra realçar a beleza dela. Depois eu tenho o outono, que também é quente, só que a gente comparar em relação à primavera, o outono é mais opaco. E ele, são cores mais fortes, mais terrosas, né? E são quentes. Depois eu tenho o inverno, que são pra mulheres que tem um contraste maior na coloração delas. Tipo, eu tenho a pele bem clarinha e tenho o meu cabelo escuro, eu tenho um alto contraste. E isso se realça com essas cores aqui, que são frias, fortes, elas são iluminadas. Elas não são opacas. Então, tipo, se essa mulher fica bem com um gloss, com um batom que tem um brilho, o cabelo dela tem mais brilho. Já a mulher do verão, que também são cores frias, mas é como se largasse um cinza, uma névoa em cima dessa estação. Porque até se tu vai notar a própria estação do verão, o verão a gente já fecha um pouco o olho mais em função da claridade. O calor intenso sobe aquela névoa, como se largasse essa névoa em cima dessas cores. Então ficaram mais acinzentadas. Esse é um assunto bem complexo, né? Mas uma pessoa que faz uma consultoria consegue, com um expert, identificar qual é a sua estação. E daí já tá valendo pro cabelo também. Adorei, inclusive já tô com vontade de sair daqui. E a mulher é assim, né? É um horror, a gente já começa a ficar com vontade de fazer tudo. Adorei, super obrigada pelas tuas explicações. Tenho certeza que ajudou muita gente. E vamos lá agora ver quem é que vai ter coragem de alterar a cor do cabelo conforme essas dicas e mandar as fotos pra nós. E dá um efeito muito legal. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta e agora, mais um compilado do Na Banheira com o Ali Klempt. Vejam quem passou por lá. Mas, Luiz, assim, a gente tá aqui super descontraído. Eu sei que vocês estão, tem a vontade. Agora que vocês já são famosos, eu queria que vocês contassem como é que tá essa vida, assim, de celebridade. Insuportável. Por quê, Lucas? Muita gente seguindo na rua, né? Muito comentário de redes sociais do YouTube. A gente sai, a gente tenta ir no restaurante e tal e a gente interrompiu a cada cinco minutos. Minha mãe me ligando toda hora. Ah, isso é muito difícil. A gente não consegue ir no cinema. Não dá nem pra ir no seu mercado. Mas falando se a linha tá muito legal. Olha que mulher linda hoje nessa banheira. Gente, a nossa Miss Rio Grande do Sul, Leonora. Vai, minha, que mulher linda. Olha os olhos. Mulho de gato. E a nossa Miss é uma missa, um exercício, né? Atual. Vai nos contar os bastidores. Eu acho que eu devo ser meio Miss frustrada que eu quero saber tudo que eu vou lá. Leonora, um prazer te ter aqui. Não foi fácil eu marcar com ela porque ela tá bombando um monte de fomentos, né? Bom, eu fico muito feliz que conseguimos. O Pato tava querendo muito. E realmente é bem intenso agora, né? Esses compromissos de Miss e muitos trabalhos também como modelo, como eu já trabalhava. Então só aumentou, lotou a minha agenda e eu consegui também com a minha empresa. Porque eu tenho uma empresa de torta de sorvete. Sério? E aí eu produzo sozinha. Então eu fico assim, bem dividida. Mas é bom. Eu gosto de ter essa atividade intensa, assim, sabe? É boa. Tá sempre no ritmo. Sempre correto. Você é formada em administração, né? Sou formada em administração. Por isso que eu abri a empresa. Tá. E como é que tu come as tortas e continua assim? Ai, é difícil. Eu gosto muito de doce. Por isso a empresa, né? De doce. Mas eu não como as tortas. Porque enjoa também, né? Como sou eu que produzo, aí fica cheirando e aí eu não... Eu enjoo. Tá, mas tu põe a mão na massa, assim, tu ajuda na parte de criação ou é a parte de gestão mesmo? Eu faço tudo. Trabalho sozinha. Meu Deus! Aí eu produzo, administro, vendo, compro. Sou mulher múltipla. Qual é o doce, tipo de doce que tu prefere? Chocolate, coco, doce de leite? Tudo. Tudo junto com o salado. Açúcar puro eu como. Nossa, mãe. Tá, então aqui, eis o mistério da humanidade. Como essa menina que come açúcar puro tem uma empresa de doces, tortas e tal. E é me sempre, eu juro, o mundo é muito injusto. Qual é o preferida? Preto. Azul. Música da vida. Hum, uh, música da vida. Você não canta? Meu Deus, música da vida. Não tem música da vida. Eu tenho várias preferidas, mas não tem assim aquela. Minha música preferida. Minha música preferida seria That Say Is It All, do artista Duncan Shake. Como é que canta, filho? Não vou cantar. Mas é uma música bem bonita, é uma música que eu e a minha esposa gostamos bastante. Ai, que fofo. Toguido. Poderia ser aquela do Kiss, Rock and Roll, Night Party Every Day. Não, não pode. Outra. O vencedor, Los Hermanos, é bem bonita a letra. Ah, Los Hermanos não, o outro. Ah, eu acho que não te representa. Uma do Queen. Queen, eu respeito. Bohemian Rhapsody. Pá, fechou todas. Essa sim. Então tá, vamos fazer um brinde a esse encontro maravilhoso. Adê. Eu não sei se tá me esperado. A música do vídeo era minha, por que que tu te compre? A música do pior é que eu fui atrás. E tu acha que o Pato tá apto a participar de um concurso de beleza? Ah, eu acho que ele tem uma carinha muito de ficar em casa, assim. Ele tem até mais pra me acompanhar nas horas dos sorbetos. Olha só, acabou com a carreira do Pato. É um prazer te ter aqui. Tu é linda de morrer, querida, maravilhosa. Obrigada. O Pato disse que tá apaixonado, não quer que tu vá embora. Não sei o que eu vou fazer com o Pato, ele vai ter que superar essa dor. Enfim, que bom. Adorei. Que bom que conseguiste vir. Muito obrigada. É, olha aí, acabamos em grande estilo esse quadro, né? Muito lindo que ficou o quadro. E agora a gente vem pro sofá, estamos aqui com o Rodrigo Doria Gatti, que, gente, ele me disse que não tá mais acostumado a dar entrevistas, assim, que ele prefere apresentar o programa, então tá tudo contigo. Posso apresentar? Vou apresentar, tu já esteve por aqui mesmo. Aliás, já estive apresentando, né, Sinovaldo? Tu lembra de mim, né, cara? Eu sei, vocês têm... Tu já sabe que ele aprendeu a voar comigo? Sim, eu sei. Inclusive, eu confesso que eu fiquei meio... Não posso falar porque é um palavrão, né? Como assim? Começa com o P? Exatamente. Como assim estão jogando o meu Sinovaldo? Olha, veio aqui, fez arte, tá? E ainda assim a gente recebe de braços abertos, porque hoje tem a estreia do Na Pelada de Noite, às 8h15. Exatamente. E vão ser sempre nas segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, às 8h15 da noite, programa Na Pelada, pra galera que já tá cansado daquele futebol chato, de ficar martelando o time dupla Grenal, o programa Na Pelada veio pra resolver o seu problema a partir de 8h15, hoje, segunda-feira, estreia. Então, o programa Na Pelada, toda segunda-feira, 8h15 da noite, temos várias atrações. Hoje comigo vai estar o Paulinho Diniz, vai estar também o Jackson Machado, que é um cantor sertanejo, que tá arrebentando aí com música na rádio, ele passou pelo Ídolos, ficou entre os finalistas em 2012. Então, assim, temos o robô. Aliás, tu tem o Sinovaldo. Pois é, eu fiquei sabendo dessa agora, porque como assim tu tem um robô e eu não tenho um robô? Ah, então, temos um robô, um robô que ele vai bem... Nada pessoal, o Sinovaldo. Eu gosto muito de você. Tu viu só, Sinovaldo? É. E eu fui teu parceiro, te fiz o ar, viu? Abraço, Lazir. Lembra dessa? Lembra do Lazir? Então, assim, vai ter, então, um robô que você vai dar o nome pro robô durante essa semana aí, o robô, então, vai ganhar o nome. A princípio é Robotel, tá bom? Robotel, ele fala, ele anda e ele também lê produtos no seu código de barra. Então, tem um produto aí da sua empresa, ele lê, ele está fazendo show agora, a gente vai fazer uma marcação de show aí para o Robotel e acho que vai tomar o protagonismo do meu programa, viu? Eu estou impressionada, inclusive a próxima vez que eu precisar de substituição eu não preciso nem chamar o Doregat, já chamo o robô, né? Ele vai chamar em intervalo, inclusive, mas ele é meio desbocado, viu? Ah, não sei se meu pessoal vai curtir, não. É, ele não fala palavrão, mas ele é meio descoladão. Não, porque aqui é só gente muito educada. É? Então, chamaram o apresentador errado. Não, não, a gente adora, a gente adora esse mix que tem aqui na RDC e, aliás, eu acho super interessante porque eu confesso que não entendo muito, assim, né? De futebol, a gente vai pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, mas é também uma atração garantida para quem, como eu, quer se divertir de noite. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem a programação hoje, né, Aline? Se a gente for ver, é uma programação xarope, né? Fora a nossa, claro. Fora a nossa, claro. Mas a programação xarope e aí a RDC veio para mudar isso aí. Por quê? Cara, tu liga a TV, é só desastre. Então, a gente tem que falar de coisas boas. Falando de coisas boas, coisas boas retornam para a gente. É ou não é verdade? É verdade. Então, o programa Na Pelada são coisas boas sobre o futebol. Então, tem várias histórias. O Paulinho Diniz vai contar se ele pulava o muro da concentração. Sabe o que é a concentração? Sim, sim. Não, eu sei. Ao mínimo, eu sei, né? Tu sabe que tinha um muro ali na concentração. Então, dizem... Eu ouvi falar, o pessoal do Locos Edução aí falou aí para mim que pularam o muro da concentração. O Paulinho Diniz pulava. Ele vai responder se pulava ou não. Eu acho que não, né? Pô, ele não vai pular. Não, acho que não. As pessoas estão concentradas, tem que estar concentradas, né? Eu acho. Um pagodinho é bom, mas eu acho que ele ia respeitar. Todo mundo andando na linha. Mas aí tem que ver. Tem que ver se hoje, né? 8 e 15, ele jogou na Colômbia, inclusive. E aí eu perguntei para ele se o vestiário da Colômbia era igual ao vestiário do Brasil. Aí tem que ver o programa. Tem, eu estou curiosa. Eu já pensei, né? Ah, futebol, mas olha aí. Eu já tenho umas dúvidas que a gente vai ter que assistir o programa. Porque eu fiquei realmente muito curiosa. Eu estou curiosa com outra coisa. Como é que vai ser o programa hoje, depois do 5 a 4 de ontem, que o Grêmio tomou? O Grêmio tomou a virada de 5 a 4. Aí você fica ligada que depois do meu programa, eu tenho o programa do Cadu Oliveira. A partir das 9 da noite. E aí ele vai explicar tudo. Ah, tá. Cadu, eu estou fazendo merchan, hein? Eu sou parceiro, né? Viu só? Que legal. É, porque daí eu já fico, eu já pego várias informações, uma depois da outra, uma depois da outra e já viro uma expert em futebol. Exatamente. Então hoje, a partir das 8h15, entretenimento, bagunça. Vamos falar sobre futebol, futebol divertido. E depois, a partir das 9h, fazer... Futebol divertido, adorei. Futebol divertido. Vamos falar sobre futebol divertido. Vamos falar sobre essa chatice de futebol, não. Não, é que, pô, eu acho assim, eu joguei futebol, já estive no meio da mídia. Você era bom? Eu era bom. É? Eu era bom, eu era bom. Mas, né, ficaria sem a minha presença aqui na TV, né, se eu continuasse na carreira. É, as pessoas de múltiplos talentos, elas têm que optar em algum momento, né? Os metidos, né? É, os metidos, um dos dois. Mas o que importa é ter autoestima lá em cima. Não, mas é verdade. Não, jogava legal, jogava bem. Mas, enfim, acabou não acontecendo e aí agora a gente tá aí com o programa na pele, que é muito mais fácil falar, né, do que fazer lá. Então a gente fica falando que é mais fácil. Tá, e a parte de música também, daí acontece tudo ao mesmo tempo? É um de cada vez? Como é que vai ser a dinâmica? Então, é uma bagunça bem organizada o que a gente faz no programa, entendeu? A gente faz, são alguns quadros que tem no programa. Tem o Quiz Granal, que são de perguntas e respostas. Depois tem o Qual é a Música? Qual é a música? Lembra do Silvio? Sim, adorável. Posso participar desse ou não? É só com o convidado? Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito de participar. O que que acontece? O jogador, o ex-jogador, toca o hino, tocam as músicas das torcidas e quando para a música, ele tem que continuar cantando. Ah, não, mas esse eu acho que eu não vou conseguir, não. É, é um estudozinho, estudo. Tá, tá bom. Tá bom. Né? E aí depois, enfim, tem o Carrinho por Trás, que são perguntas de duplo sentido. Aham, esse eu sou, eu sou grávida, eu sou uma mulher honesta e grávida, então acho que eu não vou poder participar. Então, o Carrinho por Trás é um pergunso do sentido que aí a galera vai ter que dar um jeito de sair com aquela malevolência, com aquela desenvoltura. O Paulinho é a segunda vez, né? E aí ele fala assim, dessa vez não tomamos o Carrinho por Trás, dessa vez não tomamos. Vamos ver se não vai tomar mesmo. Mas é isso aí, então, o programa divertido, despojado, claro, falando de algumas resenhas do futebol que aconteceram, os bastidores, né? Então, acho que isso é o importante, levar também a parte divertida do futebol, falar das coisas boas do futebol. O programa Na Pelada é o programa certo para você, 8h15 da noite. É, ele, ó, vocês veem que ele vai direto, assim, né? Ele, ó, o programa certo para você. Agora, a Doriagat, eu vou chamar ele de Dori, porque eu acho Doriagat muito Lodori. Mas é que Doriagat não vai saber. Doriagat, para participar da escolha do nome do Robotel, que eu não sei se já ficou Robotel mesmo ou se ainda há chance. As pessoas vão fazer como essa escolha do nome? Então, tem que ficar ligada nas redes sociais da RDC TV, que nós vamos lançar aí uma campanha para o nome do robô do programa Na Pelada. Então, vai ser lançada uma campanha, tem que ficar ligada aí nas redes sociais, que em breve a gente vai fazer toda uma promoção e vai ser bem legal. E sempre vai rolar um presentinho, né? Ah, a gente adora presentinho. Um presentinho sempre rola. Dá para aparecer... Ó, ó o áudio. Ó, esse é o áudio do carrinho por trás. As luzes baixam. Tô com medo do carrinho por trás. Tô achando esse carrinho por trás aí. Assustadora essa história do carrinho por trás. Bom, eu já tô vendo. Eu vou ter que ver esse programa hoje. Eu vou até cancelar meus compromissos. É mesmo? Claro, porque vai ser muito engraçado. Pois é, ou então tu vê pela internet, pelo celular também, né? Ah, eu posso estar em qualquer lugar e assistir, gente. Claro, é verdade. Só tá aí no Facebook, YouTube, a gente tá em todas as redes. Claro. Vê ali, fica ali junto com teus amigos. Fazem eles assistirem e compartilharem o programa. Às 8h15, ali, todo mundo no celularzinho, né? Mandando beijos para o Robotel, que pode ser que tenha outro nome depois. É, o Robotel, ó, viu? Mandem beijos para o Robotel. O Robotel, não, não pro Doriagate, querido, querido. Tô solteiro, viu? Não, olha, eu vou dizer uma coisa, né? Olha aí, a gente convida as pessoas pra virem aqui no programa e aí eles aproveitam, falam do seu programa e ainda por cima já dizem, Estado Civil, né? Podem mandar, olha, mandar cartas. Olha, como é que era? Em nome do amor, em nome do amor, Silvio Santos. Bom, então assim, gente, vocês têm dois motivos para assistir hoje. Um, porque o programa vai ser sensacional e, segundo, porque o Doriagate tá solteiríssimo, meninas. Aproveitem, partidão, só por favor. Olha aí, olha. Olha aí, hein? Olha que moral. O pessoal da produção tá puxando teu saco, hein? Viu só? Ah, a gente, né? A gente é amigo. Então se liguem hoje às 8h15 que tem estreia do Na Pelada com o Rodrigo Doriagate arrasando com o seu Robotel, que eu também estou muito curiosa pra conhecer. Boa sorte, vou tá, ó, de olho. Obrigado. Tamo junto, hein? Então, como eu sempre faço, 8h15 à noite, não perde. Bora lá. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. De volta, e agora é aquela nossa hora da moda aqui no programa. Vou começar mostrando o meu look do dia. Vocês já estão vendo que ele é floreadinho, né? Muito doce, mas olhem pros pés. Vamos lá. Olha aqui, ó, um cotono pesado, tá? Hoje eu não sei o que que me deu, acho que eu tô meio rock and roll, uma coisa meio punk. E esse aqui, inclusive, dá pra tirar aquela correntinha, deixar sem. Qual é a vantagem desse coturno, gente? Ele dá um peso pro vestido que é super feminino, de tulezinho, vocês podem ver, ó, com uma estampa e cores bem femininas. Então é bom que eu não fico assim muito menininha, né? Eu já fico um pouco mais agressiva por conta do sapato. Não sei o que que vocês acharam. Eu gosto desse equilíbrio, eu gosto quando uma peça dá uma neutralizada na outra e dá um toque especial. O nosso Drops de Moda hoje é do Pre-Match, o Pre-Match 2019. O Match Ball, que é um baile de gala super badalado, que acontece todo ano, patrocinado pela Vogue, conta com as maiores celebridades mundiais, tem um tema, as pessoas, né, claro, se vestem, fazem looks incríveis e dos mais altos costureiros. É aquela correria pra ver quem consegue chamar mais atenção. E ontem foi o Pre-Match, exatamente. Vocês vão conferir alguns looks bem ousados. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.